A Lê Oliveira revela ficada com Juliette antes do BBB, fomos pro motel. O dançarino e influenciador paraibano A Lê Oliveira contou que ficou com Juliette antes da participação da maquiadora no BBB 21 TV Globo. Em entrevista ao Babá do Podcast, a Lê comentou o reencontro com a campeã do reality no Arraiado Safadão, disse que já a conhecia há muito tempo e que os dois ficaram numa reunião de amigos no começo da pandemia de Covid-19, no ano passado. A gente foi pro rolê, eu tinha acabado de terminar um relacionamento e ela me deu uma atenção do caramba. Antes do Big Brother, naquela época de lives, a gente foi tomar um vinho e ficamos, disse o influenciador que afirmou que o envolvimento foi, incrível, e que com certeza, ficaria novamente com a Paraibana. A Lê ainda contou que os dois foram para um motel no carro de Juliette. Eu liguei no ar-condicionado e não liguei o carro. Ela tinha um Citroën e queria carregar o carro dela na minha BMW. Não carregou. A gente foi pro motel no carro dela, e ela acabou rastejando a lateral do carro. Foi uma cachorrada, disse o dançarino que possui mais de 5 milhões de seguidores no Instagram. Ele ainda mandou um recado para a ex-BBB. Ju, você é incrível, uma menina surreal, merece tudo que tá conquistando. Não é por mídia, não tá. Na sequência, um amigo do influenciador quis dar mais detalhes do momento entre a lei e Juliette, o que gerou críticas nas redes sociais.